Quando eu ouço histórias de pessoas que largaram tudo para seguir a Cristo, desde criança eu me perguntava, por quê? Eu nem quero dramatizar o que eu vi uns tempos atrás na internet, mas um grupo em algum país muçulmano, umas pessoas sendo queimadas vivas só porque elas eram cristãs, casal de idosos. Por que tem pessoas ainda em lugares tão difíceis, elas largam tudo, arriscam sua vida para seguir a Cristo? Isso sempre foi assim durante a história da humanidade, durante a história do cristianismo. Pessoas que, de alguma forma, enxergaram alguma coisa mais preciosa que a própria vida. Bem, aqui eu tenho certeza que nós não passamos por esse tipo de perseguição. Alguns, obviamente, sofreram, quem sabe, até a rejeição da família, assim por diante. Mas, mesmo assim, não deixa de ser empolgante, não deixa de ser intrigante, pessoas que, de alguma forma, abrem mão dos seus desejos, dos seus sonhos particulares, escolhem os desejos e os sonhos de Deus. Está aqui entre nós, iniciando esse ano aqui no Nasp, uma pessoa que, posteriormente, vocês vão conhecê-la com mais detalhes. Mas, essa pessoa simplesmente largou uma vida excelente, muito boa, um enorme, um gigantesco salário, uma posição vantajosa, vindo de umas famílias mais nobres de São Paulo. Largou tudo e está aqui estudando, se preparando para servir à obra de Deus. Por que ele fez isso? O que foi o cat? Aquilo que conquistou o seu coração e ele falou assim, encontrei algo melhor. A família, logicamente, acha que isso é loucura, mas, obviamente, para aquele que está nesse caminho, isso não é loucura, não. Muito bem. Vocês já ouviram aquele hino, A Graça Preciosa, de John Newton? Esse homem que foi, entre muitas coisas, mercador de escravos, capitão de um navio negreiro. E, quando ele escreveu esse hino, A Graça Maravilhosa, que salvou um pecador, viu como eu, eu acredito, imagino, que ele, lá do convés do seu navio, olhando os escravos lá embaixo, acorrentados durante dias entre os seus próprios dejetos, comendo o pior que poderia existir, sendo alimentados pobremente, tratados com muita crueldade, alguns que morriam durante o trajeto eram simplesmente jogados ao mar como se fosse um objeto. John Newton, acredito que ele, olhando nas suas lembranças, dentro daquele convés, dentro do porão do navio, no meio daquela miséria humana, ele se viu ali, o mais viu como que eu pude fazer isso. E ele encontrou a graça de Cristo e teve uma transformação maravilhosa. Durante este ano, você vai ouvir meditações sobre a graça, um hino muito especial que Lineu e Valdecir compôs, sobre a graça. você vai ouvir sermões de vários pastores falando de formas diferentes sobre o mesmo tema, sobre a graça. E, na realidade, por mais que falemos durante todo este ano, jamais chegaremos ao fundo desse assunto, porque esse assunto não tem fundo. Nós passaremos a eternidade tentando entender ou descobrindo as maravilhas da graça de Deus durante os séculos sem fim. E nunca esgotaremos esse assunto. Olha que coisa interessante. Contudo, nós não queremos simplesmente que durante este ano você entenda a doutrina da graça, mas que você possa experimentá-la, que seja uma experiência plena na sua vida, que você possa vivenciá-la, que você descubra toda a liberdade e todas as alegrias e todas as possibilidades da graça de Deus. E elas, na realidade, são infinitas, totalmente infinitas. Eu só estou aqui, nesta noite, falando para vocês porque um dia a graça de Deus alcançou a minha família. E cada vez que você ouvir o sermão, uma história sobre a graça de Deus, você vai entender um pedacinho, um pedacinho. Você vai entender depois muito mais. mas você não pode ficar só na compreensão. A minha família se mudou do interior de São Paulo para Santo André. O meu pai, ele era um autodidata, ele veio da Espanha com 17 anos, ele buscava nos livros estudar tudo aquilo que ele tinha interesse e ele fez várias coisas. Se tornou um administrador de fazenda, um agrimensor e um construtor de pontes. Meu pai fez, não sei se foi a terceira ou a quarta ponta e pence do Brasil. Fizeram uma entrevista e uma reportagem na revista Manchete a respeito desse feito. Um homem sem faculdade e construiu uma ponta e pence. Em função disso, meu pai recebeu uma proposta do governo para construir uns prédios do antigo IAPI, que era o departamento do Ministério do Trabalho, para os trabalhadores ali da região do ABC. E toda a família se mudou para lá. Meu pai recebia aos domingos os seus amigos, os vizinhos, que em casa vieram os seus projetos. É só que, no momento que meu pai estava viajando, o meu irmão havia largado o sítio, eles administravam uma fazenda que futuramente pertenceu ao ex-prefeito Paulo Maluf, ali em Jacareí. E lá eles tinham cavalos e ele tinha essa vida bem de fazenda mesmo. E lá na cidade o que ele mais sentia falta era de andar a cavalos. E o único cavalo que eles descobriram ali por perto era o cavalo do padeiro, que naquela época ainda entregava pão numa carroça. e ele e os seus amigos foram atrás do padeiro para ver onde ele guardava a carroça, onde ele guardava o cavalo. Aí na noite seguinte eles foram lá, pegaram o cavalo e andaram, e andaram, e andaram à vontade. E voltaram para casa felizes. Só que o padeiro obviamente não ficou muito feliz porque de manhã quando ele foi pegar o cavalo, o cavalo estava todo suado. Na noite seguinte a mesma coisa. Aí o padeiro intrigado ele ficou ali na noite seguinte ele ficou ali aguardando. E quando o meu irmão veio com os seus coleguinhas ele saiu do esconderijo meu irmão e os outros maiores correram é só que ele conseguiu pegar um garotinho. E esse garotinho então entregou todo mundo. E ele foi de casa em casa. Quando ele chegou à minha casa como disse meu pai estava viajando só minha mãe que atendeu a porta e ele estava muito mas muito nervoso. E quando minha mãe falou assim olha ele vai ser repreendido ele vai ser disciplinado só peço desculpas. Mas aí ele falou algumas coisas não muito agradáveis para minha mãe ele foi bastante deselegante. E meu irmão ficou furioso com isso. E aí quando o homem desceu pela escada indo em direção à carroça meu irmão foi atrás dele para tomar satisfação por aquilo que ele tinha falado para minha mãe. Do alto da carroça ele deu uma chicotada aqui nas costas do meu irmão e ficou uma mancha muito roxa durante muito tempo. E isso anos mais tarde causou a morte do meu irmão essa chicotada. Meu irmão ficou tão furioso com aquilo ele e os amigos combinaram matar o padeiro. É só que minha mãe não ia deixá-los sair no meio da noite no meio da madrugada para matar alguém obviamente. Então o que eles fizeram? Eles saíram mais cedo para ir ao cinema e eles pensaram nós vamos assistir todas as sessões que uma sessão começava a sete outra oito e pouco dez e pouco vamos assistir todas as sessões e depois vamos sair do cinema e vamos matar o padeiro. Quando eles entraram no cinema estava uma coisa diferente um programa diferente era na realidade uma conferência evangelística pelo pastor Luiz de Freitas. Eles ouviram umas músicas diferentes umas chapinhas luminosas que era o nome dos slides da época dos powerpoints da época Bom, terminou a programação eles foram no local onde normalmente o padeiro passava por ali ficaram aguardando para matar o padeiro e o padeiro não passou ficaram frustrados na noite na noite achando que aquilo já tinha acabado era um único programa mas era o mesmo programa eles assistiram novamente foram matar o padeiro o padeiro não passou no local indicado na terceira noite olha o poder da decisão os três que estavam com o meu irmão falaram assim não, não vamos entrar não eu falei assim vamos sim estou achando interessante não, não vamos entrar não bom, então vocês esperam aí que eu vou entrar depois nós vamos matar o padeiro dessa vez quando ele entrou pela terceira vez assistiu toda a programação quando ele saiu ele não quis mais matar o padeiro se converteu sabe, a graça de Deus entrou no coração dele e ele era um espanholzinho nervoso sabe, briguento não quis mais matar o padeiro os amigos não entenderam e aí ele voltou em casa e começou a falar para minha mãe a respeito do que ele ouviu lá o meu pai era muito católico na realidade onde nós morávamos ali em toda a vizinhança eram imigrantes espanhóis italianos polacos e todos muito católicos eu não conhecia nenhum crente nunca tinha ouvido falar que existia crente e quando a minha mãe começou a se interessar e ir ela fazia as escondidas o meu pai quando desconfiou que minha mãe estava mexendo com essa coisa de crente ele falou assim olha, você para com isso senão eu vou lhe matar e um dia ele encontrou a irmã Enie Sarli a esposa do pastor Wilson Sarli que estava saindo de casa ela que estava dando os estudos bíblicos para minha mãe ele falou assim a próxima vez que eu lhe ver aqui eu vou te matar e minha mãe continuou assistindo escondidamente é só que meu pai começou a desconfiar de algumas coisas e ele começou a ficar nervoso e tinha dia que ele ficava tão irritado que ele pegava um móvel uma cristaleira que tem em casa e jogava no chão rebentava os pratos rebentava tudo um dele encontrou bíblias inárias lição ele jogou tudo no chão da cozinha e colocou fogo quase incendeu a casa toda é só que minha mãe meu pai tinha um metro e noventa minha mãe era mais baixa do que eu e ela assim com calma com tranquilidade tentando explicar mas meu pai não entendia meu pai falava o seguinte eu prefiro ver meu filho bêbado numa sarjeta do que ele ser um crente um adventista do sétimo dia quando nós passávamos pela calçada as pessoas cuspiam no chão xingavam a gente de quebra santo então a hostilidade era muito grande ali naquela época mas minha mãe continuou recebendo os estudos as escondidas e depois que terminou as conferências ela foi ser batizada lá na igreja ela meu irmão mais velho minha irmã mais velha e o segundo mais velho éramos em nove aí foi o primeiro dia que eu fui na igreja eu tinha quatro anos de idade fui lá na escolinha nossa fiquei fascinado com aquelas coisinhas lá no flanelógrafo vocês nem sabem mais o que é isso umas imagens que eles colocavam lá num pano que grudava e cantamos umas musiquinhas e tal eu estava todo feliz meu pai trabalhava até meio dia aos sábados e eu ia sempre buscar lá no ponto de ônibus e eu fui buscar meu pai e quando chegou lá ele me colocava em cima dos seus sapatos e vinha assim caminhando comigo e eu todo feliz ele falou assim pai sabe o que aconteceu hoje? nós fomos na igreja meu pai pegou assim me tirou o sapato e foi me arrastando para casa só sei que estavam todos ali em volta da mesa porque eu percebi que eles chegaram da igreja todo mundo tirou a roupa rapidamente minha mãe preparando o almoço o almoço estava pronto em cima da mesa só esperando ele chegar e ele ficou discutindo discutindo eu não entendia porquê eu com fome querendo comer eles falando só sei que naquele dia alguma coisa estava diferente quando foi mais ou menos no final da tarde minha mãe colocou todo mundo para dormir foi todo mundo para o quarto e quando eu me encostei na cama minha mãe sentou-se do meu lado e falou assim filho você falou para o seu pai que nós somos na igreja? falei pensei que ela ficou muito brava comigo porque a situação estava bem feia ela só olhou para mim e falou assim tudo bem filho tudo bem e aí ela foi para a sala e na sala meu pai estava assim no desespero porque ele estava envergonhado diante de seus amigos era o homem que mandava na casa naquela época hoje vocês mulheres vocês estão no pedestal então os amigos falavam para o meu pai deixa ela sem comer deixa de dar dinheiro em casa meu pai ficava com tanta vergonha é como se minha mãe estivesse tendo um caso com o pastor ou como se minha mãe tivesse virado uma mulher de vida fácil de tanta vergonha que ele estava e aquilo se transformava numa raiva num ódio que ele é só que ele nunca havia brigado então aquilo era novo para todos nós e naquele dia meu pai no desespero de vida ele chegou com uma garrafa de veneno em cima da mesa e dois copos e ele falou assim Olivia você vamos acabar com esse inferno agora eu não aguento mais você olha eu tenho tentado de todos os jeitos e nós vamos acabar com isso hoje termina esse sofrimento aí ele colocou o veneno num copo e colocou num copo dela também e ela falou assim você vai beber e eu vou beber minha mãe falou assim eu não vou beber não eu tenho meus filhos para criar falou assim se você não for beber eu bebo meu pai nunca voltou atrás de uma palavra nunca aí quando ele falou assim eu bebo ele pegou o copo e levou a boca aí minha mãe deu um tapa no copo quando minha mãe deu um tapa no copo meu pai ficou tão furioso que ele se levantou ele estava armado e nesse barulho o meu irmão veio do quarto para ver o que estava acontecendo ali na sala e quando ele chegou foi o momento que meu pai tirou o revólver da cintura e apontou para a cabeça da minha mãe meu irmão ele estava tão assim novinho na igreja era um bebezinho espiritual ele não sabia o que dizer mas o que vem na mente dele disse ele falou assim em nome de Jesus saia dele e meu pai caiu no chão você desmontou aí nós estávamos com medo de pegar a chave que estava no bolso dele para sair de casa porque a gente estava muito assustado então meus irmãos passaram os menores pela janela do vizinho do apartamento do vizinho foi passando um nove ali ó passa um passa dois e passamos o resto da noite ali todo mundo em casa tinha uma canequinha eu era um cara muito faminto e aquela canequinha sempre ficava debaixo do meu braço e eles estavam tentando me colocar pela janela mas eu estava com a canequinha no meu braço só sei que lá no meio da noite todo mundo quietinho com medo sentado ali no sofá da vizinha vocês não querem um chocolatinho quente eu já terei minha canequinha mas eu sei que com essa briga toda não sei como alguém deve ter falado para a polícia eu só sei que minha mãe e meu pai foram intimados a aparecer dentro do juiz naquela época não havia divórcio se houver separação o marido não tinha o pai não tinha nenhuma obrigação de prover nenhuma pensão então o juiz ouviu minha mãe ouviu meu pai ele olhou para minha mãe muito sereno falou assim ó dona Olivia pelo que eu vejo o problema o problema aqui é a religião a senhora vai ter que escolher entre a religião e o seu filho desculpa entre sua religião e seu marido olha que escolha minha mãe minha mãe com nove filhos e ela assim sem saber como ela iria qual seria as consequências o resultado daquela decisão ela falou assim para o seu juiz olha eu amo meu marido mas eu quero dar uma educação cristã para os meus filhos tá bom então a partir de hoje vocês estão separados quando eles saíram do fórum meu pai olhou para minha mãe assim falou assim olha você ganhou no tribunal dos homens mas não no tribunal de Deus sabe ele não entendeu o evangelho não entendeu o que estava se passando o que minha mãe encontrou para fazer tudo aquilo ele voltou por um caminho minha mãe voltou por outro e chegando em casa ele começou a fazer as malas para ir embora nossa deu um temor dentro dos filhos eu sei que fica um clima tão tenso dentro de casa meu pai está indo embora e o que ia ser da gente abandonados assim pelo pai meu pai chegou assim com a mala pronta ele colocou a mala no chão ali na sala e ele falou o seguinte olha ele fez uma uma declaração quem é daquela época entende antigamente você podia brigar com familiares amigos etc do jeito que fosse coisas que não tinham perdão mas na hora da morte todo mundo se reconciliava pelo menos na hora da morte havia paz havia uma chance de reconciliação meu pai falou o seguinte olha se um dia você estiver morrendo não me chame porque eu não vou vir porque o dia que eu estiver morrendo eu não vou chamar ninguém quer dizer entre nós nunca vai ter paz nunca vai ter harmonia minha irmã mais velha ela tinha 16 anos na época ela grudou nas pernas do meu pai meu pai pegou a mala virou com a minha irmã grudada na perna dele e foi arrastando ela até a porta e ela chorando implorando para ela ir embora naquela época eu era fascinado por dinheiro sabe as notas hoje eu gosto por outras razões mas na época eu achava bonito aquelas figurinhas e toda vez que meu pai chegava em casa antes dele sair eu falava assim pai dá um dinheirinho quando eu vi que meu pai estava saindo eu desci correndo as escadas cheguei lá lá no 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 térreo primeiro do que ele e ele descendo assim sério né aí eu quando ele estava passando falei assim pai me dá um dinheirinho foi a última vez que eu vi meu pai ele me olhou colocou as duas malas no chão e ficou olhando para mim eu não sei se ele estava pensando assim poxa até nessa hora mas ele olhou assim sabe de uma forma tão misteriosa ele tirou a maior nota que ele tinha no bolso e deu para mim olhou para mim pela última vez e foi embora e eu nunca mais vi meu pai eu só sei que quando cheguei em casa falei para minha mãe mostrei o dinheiro ela tirou da minha mão falei esse dinheiro a gente vai nós vamos alimentar os seus irmãos pela semana toda e aí começou o grande dilema minha mãe passando roupa lavando roupa na mão no tanque para sustentar os filhos minha mãe nunca pediu nada para ninguém nunca esmolou é só que havia tanta necessidade tantos dias que a gente não tinha o que comer eu vi minha mãe indo atrás da porta do quarto ela chorava com Deus eu falei senhor eu lembro uma vez que meus irmãos iam voltar da escola não tinham o que comer minha mãe tinha um restinho de feijão e ela falou senhor se eu tivesse uns pães e eu colocava um pouco de água eu ia fazer uma sopa de pão com feijão porque meus filhos vão chegar da escola não sei o que eu vou dar para alimentá-los e aí bate uma vizinha na porta oh dona Olivia comprei muitos pães mais do que eu podia não sei o que você não gostaria de usar esses pães era sempre assim nunca foi diferente eu me lembro uma vez que foi o Natal o primeiro Natal sem meu pai naquela época eu tinha uma música que dizia assim eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel mas Papai Noel morreu isso tocava no rádio isso cortava meu coração e as crianças desciam dos apartamentos para brincar na rua mostrar os brinquedinhos e eu não tinha brinquedinho e na época tinha um brinquedinho que todo mundo queria era o sonho de toda criança que era um cavalinho que era um tipo um cabo de vassoura uma cabeça de cavalo com crina e tudo e umas rodinhas de madeira atrás aquele era o top era o era o Nintendo da época aí o meu irmão ficou com dó de mim ele pegou um cabo de vassoura pegou uma tampa de margarina que vinha numa lata pegou a tampa fez ela de roda pegou um prego colocou na ponta da vassoura do cabo amarrou uma cordinha e deu pra mim nossa você é todo feliz só que ninguém queria brincar comigo porque nessa coisa de brincar a gente tem que se esconder e chegar de surpresa aquela coisa de bandido de mocinho é só porque as rodinhas de madeira não faziam muito barulho agora imagina que uma rodinha de lata está no meio do asfalto o pessoal já sabia de longe que lá vinha eu mas naquele Natal nós não tínhamos o que comer mas nada nada mas não tinha nada só água na torneira e minha mãe ela ficava assim cantarolando uma música uns hinos ela ia orava depois ficava cantarolando aquele hino aí de repente veio uma vizinha do terceiro andar poxa Dona Olivia preparei uma ceia de Natal para minha família mas aconteceu isso aquilo e tal eles não vão vir mais eu vou dar para a senhora tudo bem? tudo bem e ela trouxe sabe uma ceia de Natal completa tinha pernil tinha champanhe tinha peru tinha de tudo ali ai que minha mãe agradeceu muito ficou muito feliz aquela mesa farta aí ela saiu quando ela saiu minha mãe começou a tirar aquilo que era de porco e jogar no lixo e eu fico pensando por que minha mãe está jogando comida no lixo e a gente morrendo de fome naquele dia minha mãe colocou na minha mente sabe que a dependência dela não estava na vizinha por mais maravilhosa e agradecida que nós somos por aquela vizinha a dependência dela estava em Deus e ela foi jogando aquilo que era de porco ai começou a jogar a champanhe abrir a champanhe jogar na pia fazer aquela espuma ai meu irmão teve uma ideia mãe vamos trocar essa champanhe por tubaína ai minha mãe eles foram lá num depósito de bebidas e trocou aquela champanhe e vieram com dúzias de tubaína um dia um vigia veio conversar com a gente porque meu pai logo depois desse natal ele apareceu em casa e tinha um tipo um um suporte de uma trepadeira para chegar perto abaixo da da janela da área do nosso apartamento meu pai muito alto ele era muito ágil ele pulou e estava escalando para entrar pela área dentro do apartamento quando ele estava subindo o vigia passou e viu que ele estava armado ai tirou a arma achando que era um ladrão e pediu para meu pai descer mas eu moro aqui mas então por que você não entra pela porta eu não quero acordar minha mulher meus filhos ele falou assim não você desce e se você mora aqui eu quero você entrar pela porta meu pai desceu e foi embora anos mais tarde nós descobrimos que aquele dia meu pai veio para matar todo mundo ia se matar também só sei que mas todo o meu sonho de vida é que meu pai voltasse para casa e meus amiguinhos os colegas que a gente brincava quando íamos ter refeições eu sempre orava para o meu pai voltar e eles aprenderam orar sempre pedindo para o meu pai voltar e tudo que eu passava de necessidade na escola toda vez que passava vergonha porque não tinha sapato porque não tinha roupa porque não tinha o que comer não tinha brinquedo e eu ficava uma criança tímida meio assim pelos cantos e eu falava o dia que meu pai voltar vai ser diferente e um dia eu estou voltando da escola quando eu entro dentro da sala estava minha mãe num canto chorando todos os irmãos ao redor e meu tio João e meu tio veio falar que meu pai havia morrido fazia 20 dias e aí nós soubemos dessa história só sei que eu fiquei tão triste porque foi a minha primeira decepção com Deus sabe eu orei durante cinco anos e Deus frustrou os meus sonhos de um garoto que queria ver o pai dele de volta foi a minha primeira decepção com Deus eu fiquei tão envergonhado de chorar diante dos meus irmãos que eu saí fui chorar lá fora atrás de umas árvores e aquilo marcou muito minha infância e a nossa vizinha depois ela descobriu porque a nossa vizinha trabalhava no hospital onde meu pai estava internado e a enfermeira falava pra minha vizinha poxa o senhor Nicolau ele está morrendo só que a família não vem visitá-lo e a minha vizinha perguntou mas será que ele não tem ninguém ele é sozinho ela falou assim não eu perguntei pra ele ele falou que tem mulher e muitos filhos mas ele falou que não ia chamar e não chamou morreu sozinho morreu sozinho só sei que a vida foi passando mas com a minha mãe eu fui descobrindo o poder da oração e o poder da graça e minha mãe orava era uma mulher assim de muita oração e uma vez um irmão meu teve um acidente de carro e ele ficou quase um mês em coma e um sábado da tarde quando nós fomos visitá-lo o médico falou assim pra minha mãe olha Adão Olívia a senhora se prepara porque seu filho já está morto morte cerebral amanhã possivelmente a hora que o senhor voltar aqui seu filho não vai estar vivo minha mãe voltou pra casa assim conturbada e nós fomos dormir um pouco mais cedo e eu acordei umas onze pouco da noite saí do meu quarto e a porta do quarto da minha mãe estava entreaberta e minha mãe suplicava pela vida do filho mas o corpo dela tremia parece que ela estava em convulsão ela se batendo na cama e pedindo e suplicando suplicando pra que Deus salvasse o filho dela e ela falou senhor tira sete oito anos da minha vida minha mulher minha mãe era uma mulher muito simples falou assim mas tira sete oito anos da minha vida e dê pro meu filho porque ele tem um filho muito pequeno meu sobrinho tinha um ano de idade como que ele vai crescer sem o pai minha mãe dizia então pelo menos que ele tenha oportunidade de crescer com o pai só sei que no domingo quando nós fomos no hospital meu irmão estava desperto tinha médicos de várias alas era um grande hospital médicos de várias alas todos ali e todo mundo os médicos rindo os médicos falando os médicos sabe assustado porque aquilo era um milagre e meu irmão quando ele voltava no hospital pra fazer exames e curativos e tal as enfermeiras e os médicos diziam moço olha não se esqueça que você teve uma segunda chance você nasceu outra vez e meu irmão estava fora da igreja e a oração da minha mãe é que meu irmão tivesse tempo pra voltar pra igreja pouco tempo depois minha mãe morreu no funeral da minha mãe meu irmão não conseguia olhar pra minha mãe ou estava sentado na cabeceira do caixão e meu irmão ficava olhando pra uma coroa de flores que dizia irmão Lívia nos encontraremos na manhã da ressurreição e ele chorava chorava e nós pensávamos agora meu irmão vai voltar pra igreja mas ele não voltou o tempo foi passando e meu sobrinho cresceu agora ele já estava com quase oito anos lembra minha mãe minha mãe minha mãe tinha pedido sete oito anos e quando ele estava com oito anos ele começou a sonhar com o diabo com coisas ruins ele acordava no meio da noite e meu irmão corria lá pra ver o que estava acontecendo ele pulava no pescoço do meu irmão e dizia pai me leve pra sua igreja me leve pra sua igreja porque quando ele era menor minha irmã o levava à igreja aí meu irmão mudou e aí ficou distante de onde nós morávamos e meu irmão ficou assim tá bom filho tá bom filho mas toda noite toda noite ele ia se repetindo se repetindo e chegou um dia meu irmão não aguentou aí numa quarta-feira à noite ele foi à igreja de Santo André e levou o garoto e falou assim olha eu nasci nessa igreja fui criado nessa igreja me afastei de Deus e contou dos sonhos do filho falou assim olha eu quero que vocês orem por mim porque hoje eu estou voltando pra Jesus e no outro dia ele morreu num acidente de carro segundo acidente sete anos e meio depois que minha mãe havia orado Deus atendeu a oração de uma mulher morta minha mãe sempre teve um sonho de que um filho fosse pastor e eu quando criança brincava que ia ser pastor subia num caixote e meu irmão ficava sentado ouvindo aí meu irmão a gente trocava mas eu nunca gostava de ficar na audiência eu sempre queria atenção do caixote aí minha mãe ficava empolgada e um dia lá eu decorei os versos da lição me deram um livro e a mulher perguntou o que você vai ser quando crescer vou ser um pastor é só que depois o tempo passou e eu mudei de ideia minha mãe morreu muito triste quando ela soube que eu não seria mais um pastor é só que ela vai ter uma surpresa porque quando ela acordar ela vai descobrir que o filho dela voltou pra igreja o filho dela se converteu se arrependeu e outro filho que ela queria que fosse pastor realmente se tornou um pastor é só meus queridos essa foi a experiência da minha mãe ela não é transferível ela me ensinou muito impactou a minha vida mas eu tive que ter as minhas eu lembro quando o Valde Siriu estávamos nos Estados Unidos um frio desgramado saímos um calor de dezembro chegamos lá no frio de janeiro e a gente numa situação difícil sabe com muitas dificuldades mesmo a gente tinha tanta certeza que Deus queria que a gente estivesse lá nós não fomos uma aventura irresponsável foi assim um sonho de Deus e Deus foi abrindo as portas de tal forma que nós fomos entrando as portas se abrindo só essa história aí tem uns 3, 4 milagres que numa outra oportunidade eu poderia contar pra vocês só sei que lá no meio das dificuldades no que que eu me lembrei da minha mãe das orações dela e eu lembro que o colégio segurava o nosso dinheiro e dava apenas 15% 10 para a gente dar de dízimo e 5 para a gente viver mas não tinha como viver com 5% já não era muito que a gente ganhava e nós ficamos ali racionalizando poxa, mas será que a gente precisa dar o dízimo? não temos o que comer nós seremos pastores estamos estudando para ser pastores vamos viver do dízimo? por que não viver desde agora? mas aí não, isso não está certo isso não está certo e nós entregávamos o dízimo e nos sobrava dinheiro para comer e naquele frio eu me lembro uma vez que tínhamos uma latinha de sopa e antes de dormir o Valdeci, o Urias e eu nós tínhamos só uma colher e na própria latinha que a gente esquentou cada um ia dando uma colherada naquela latinha até acabar aquela latinha para a gente dormir antes da fome voltar no aniversário do Valdeci no almoço nós comemos casca de batata frita porque era a única coisa que tinha eu só sei que um dia sabe que eu estava com muita fome nós estávamos lá limpando um local onde os alunos brincavam no sábado à noite e aí tinha sobrado muita pipoca só que eles jogaram no lixo eu estava com muita fome e com muita vergonha eu fui lá e comi a pipoca do lixo aquilo me deu sabe um um sentimento de indignidade tão grande que eu voltei para casa encontrei o Valdeci e falei assim olha, não dá mais ali eu fui num canto chorar com Deus aí o Valdeci e eu decidimos ir lá no tesoureiro para dizer para ele que nós íamos embora nós não queríamos ficar devendo para a escola então antes de formar qualquer dívida vamos embora o nome do tesoureiro Mr. Hope que nome fantástico para um tesoureiro numa hora dessa nós chegamos lá no Senhor Esperança e contamos a nossa história para ele e falamos olha nós vamos embora ele ficou olhando para a gente assim e disse olha eu cheguei aqui nessa escola como vocês eu limpava aqui os banheiros limpava aqui esses corredores e eu vejo o trabalho de vocês eu vejo que vocês participam na igreja ele até mencionou eu sei o que vocês não dizem e vocês são amigos de todos e tem alunos que não vão embora dessa escola porque ficaram seus amigos alunos estão desanimados com saudades de casa mas ficam amigos de vocês vão para a casa de vocês formam amizade com vocês e não querem mais ir embora olha só enquanto eu for tesoureiro aqui vocês não vão sair dessa escola eu queria que houvesse mais brasileiros como vocês aqui talvez não tão pobres e aí ele ligou para os médicos amigos dele dele lá em Dallas e cada um deu em torno de 800 dólares para mim por isso eu vou descer aí conseguimos pagar aquele semestre e assim foi indo mas quando nós decidimos dar o dízimo nós nos sentimos tão largados tão jogados na mão de Deus tão dependentes na mão de Deus porque agora não é mais minha responsabilidade porque o que eu tinha eu coloquei na tua mão agora o Senhor cuida de nós e até hoje eu recebo bênçãos dessa experiência que nós tivemos lá com Deus nós sentimos Deus tão perto quando a gente lia a Bíblia a gente estava sorvendo assim sabe a água ao sedento o alimento ao faminto Deus ficou tão próximo da gente e Deus foi abençoando tanto um dia quebrou um carro em frente de casa fui lá um cara o preceptor estava nervoso porque agência ele levou o carro o professor de mecânica no colégio ninguém deu jeito no carro ele estava frustrado aí eu cheguei lá em 15 minutos eu arrumei o carro do homem ele ficou tão feliz que me deu 15 dólares que na época era muito dinheiro outro dia quebrou um outro carro em frente de casa se eu fosse borracheiro eu ia dizer que tinha colocado o prego lá para furar o pneu mas ia quebrando o carro tem um mecânico ali tem um mecânico ali só sei que quando durante anos eu guardei meus olerites quando eu somava os nossos ganhos durante o ano eu não entendia como que eu tinha conseguido fazer duas faculdades sair sem nenhuma dívida daquele lugar viajei passeei conheci tantos lugares tantas pessoas maravilhosas tantas experiências com Deus e com os seres humanos então meus amigos depois de tudo isso eu digo uma coisa para vocês essa foi a minha experiência eu não posso transferi-la para vocês e quando eu olho para trás eu lembro de algumas passagens eu vou ler rapidamente aqui para vocês no livro de João 1 versículo 14 nós lemos e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória a glória como dono ingênito do pai a bíblia está dizendo que Jesus era a encarnação da graça e aí comecei a entender aquilo que Paulo disse quando Paulo estava clamando a Deus Deus disse para ele a minha graça te basta aí lá no livro de Hebreus capítulo 4 no versículo 16 nós vemos assim acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebemos misericórdia e acharmos graça e socorro para a ocasião oportuna ou seja a graça de Deus é tudo aquilo que nós precisamos tudo que nós precisamos na vida é através da graça de Deus quando Ellen White disse que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros do céu esses celeiros são os celeiros da graça e Deus quer jorrar essa graça sobre a sua vida e você pode estar passando por alguma dificuldade como você vai pagar os seus estudos como você vai vencer é só que quando eu olho para trás eu confesso para vocês eu não lembro dessas provações eu posso contar e até achar graça quando você está no meio da provação parece que ela é longa parece que ela é profunda parece que ela nunca vai ter fim é só que hoje eu olho para trás e posso com Paulo em 2 Coríntios 4 versículo 17 18 dizer o seguinte porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação sabe essas provações ela produz um peso de glória ela produz uma experiência ela produz um contato com Cristo que com toda certeza eu podia dizer olha eu prefiro Cristo do que ter o que comer eu prefiro Cristo do que a vida porque a vida sem Cristo não é nada a vida sem Cristo não faz sentido e Cristo é tão maravilhoso e quando nós descobrimos a graça de Cristo e quando por oração nós absorvemos e lançamos mão dessa graça e nos apoderamos dela aí a vida é diferente muda seus seus sonhos muda suas perspectivas muda tudo e terminamos dizendo que não atendendo nós nas coisas que se veem mas nas que não se veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas nós vamos ouvir agora uma música pelo Erickson encerrando esse esse culto dessa noite não termine esse ano sem você poder dizer para si mesmo hoje eu sei o que é a graça de Deus passou a bolandir durante essa oração ele orou e agradeceu a Deus por essa graça quando você entende que você não vale nada sabe que a sua natureza é tão egoísta é tão perniciosa os teus pensamentos os desejos do seu coração essa é a nossa realidade é só que Deus ele ele nos convence que através da sua graça nós não somente somos perdoados mas nós somos vitoriosos sobre o pecado através da graça de Deus nós temos condições ele nos dá o poder de sermos obedientes de sermos leais de confiarmos nele e aí nós nos jogamos nas mãos nas mãos dele e diz Senhor agora minha vida está nas suas mãos eu não sei o que Deus vai pedir para você abrir mão para você segui-lo porque deve ter alguma coisa que impede você de ter essa experiência vibrante com Cristo alguma coisa que se torne um obstáculo para você descobrir todas as possibilidades da graça e o que Deus está querendo é assim jogue isso fora abra a mão disso e confie-me e esse estado que você sente de seguro nas mãos de Deus seguro na graça de Deus abraçado por essa graça você pode dizer se Deus é por nós quem será contra nós todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus eu sei que meu Redentor vive tudo posso naquele que me fortalece porque eu estou pleno dessa graça e quantas e quantas vezes você pede para Deus isso, 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 isso aquilo, aquilo e Deus está dizendo para você a minha graça a minha graça é mais do que suficiente é muito melhor do que você está pedindo para mim é muito mais ampla muito mais profunda é muito mais preciosa muito mais recompensadora aceite a minha graça e você não vai precisar de mais nada e como Davi você vai falar o Senhor é meu pastor por isso não vou sentir falta de nada receba a graça de Deus para que a sua vida valha a pena até hoje vamos lá tudo até hoje Obrigado.